Digo que agora sou feliz Algo lindo me envolveu E mudou o meu viver Não é como o mundo oferece O que tem é bem melhor Só recebe quem merece Esta é a oportunidade Ele hoje oferece A real felicidade Trevas não terá poder sobre ti O rei no momento vai agir Trevas não terá poder sobre ti O rei no momento vai agir Sabe de quem eu estou falando Ele é a nossa luz O seu nome é Jesus Levou a cruz pela cidade Confirmando o rei no momento vai agir Digo que agora sou feliz Digo que agora sou feliz Algo lindo me envolveu E mudou o meu viver Não é como o meu viver Não é como o mundo oferece O que tem é bem melhor Só recebe quem merece Esta é o meu viver Esta é a oportunidade O que tem é bem melhor Ele hoje oferece Ele hoje oferece A real felicidade O rei no momento vai agir Trevas não terá poder sobre ti O rei no momento vai agir Sabe de quem eu estou falando Ele é a nossa luz O seu nome é Jesus Levou a cruz pela cidade Confirmando para nós A real felicidade Felicidade